É o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. A tradução aqui foi bem generosa ao nos trazer ao mundo atual, em que a gente sabe que existe conta bancária, e fez uma comparação com isso. Mas é claro que ele não está falando de conta bancária. Ele está falando de uma conta nos céus. Uma conta pessoal. Cada um de nós, cada pessoa, cada membro, cada crente, tem que saber isso. Você não tem conta só aqui neste mundo. Você não tem conta só no Banco Itaú, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, ou nesses bancos modernos agora que nem sequer tem agência. Você tem uma conta nos céus. Sim. E como será que ela está? Já pensou nisso? Porque eu tenho certeza que você pensa todo dia nessa sua conta aí, nesse seu banco aí. E eu tenho quase certeza que todo mundo aqui, se não sabe exatamente o número do saldo que está lá, até nos centavos, tem uma noção bem próxima. Bem próxima de qual o seu saldo. ou não? Ou não faz a mínima ideia? Olha, não sei se eu tenho uns 5 milhões lá. Um pouco difícil, né? Não saber. Você não sabe porque não tem mesmo, né? Então, fica mais fácil até não saber. Você sabe. Mais ou menos você sabe. Você está muito negativo. A não ser que você fique naquela história. Meu Deus, eu não quero nem ver. A coisa está tão ruim lá, que eu não quero nem ver, porque eu juro lá só está subindo, 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 subindo. Eu não quero nem saber. Não. Todo mundo sabe. Mas e lá em cima? Naquele banco muito mais importante. Como está seu saldo? Vermelho? Irmãos, isso aqui não é uma questão de salvação por boas obras. Claro que não. Nós todos sabemos que salvação é pela graça, mediante a fé. Como Paulo diz aos Efésios. Isso não é uma coisa nossa. Não é uma obra nossa. É um dom de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Contudo, o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus, nesse mesmo texto de Efésios 2, né? Quando ele fala no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie, mas no verso 10 ele diz, mas existe um caminho de boas obras. Preparado por Deus para que nós possamos andar nele. E esse é um dos poucos lugares, talvez o único, em que Paulo usa a palavra obras, porque ele não gosta dela. Dá para ver que Paulo não gosta dessa palavra obras. Justamente porque ele jamais quer que as pessoas achem, confundam, pensem que obra é mérito humano, é capacidade humana, né? Ele sempre prefere um outro termo, e esse termo aparece aqui. É o termo fruto. E por que, aparentemente, Paulo gosta mais de falar em fruto do que em obra? Porque obra parece esforço, né? Parece uma coisa produzida por nós através de esforço. E fruto é algo que se produz também, mas é de uma maneira mais orgânica, né? Uma árvore. Uma árvore tem que produzir fruto. Agora, como é que ela produz fruto? Não é pelo esforço pessoal da árvore, né? A árvore não fica lá se esforçando, né? Gemendo para fazer aparecer umas laranjas. Ela vai produzir aquilo, ela vai produzir o fruto, se ela tiver o que ela precisa. Se as necessidades anteriores dela estiverem supridas, ela produz. E por isso, Paulo prefere o termo fruto e chama, inclusive, de fruto do Espírito lá em Gálatas, no capítulo 5, usando essa mesma expressão. Então, é isso que ele fala aqui. O que eu quero de verdade é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Então, quando você produz fruto, o seu crédito sobe, o seu saldo sobe e sobe diante de Deus na conta celeste, não na conta terrena. Na conta celeste, onde o Senhor Jesus disse o seguinte, lá é bom ter ouro. Tesouro. Ele não disse isso. Pessoal, acumulem tesouros nos céus. porque lá, esse tesouro no céu, ele não corre três riscos que os tesouros da terra correm. O risco do ladrão, o risco da ferrugem e o risco da traça. Porque tudo mais aqui nesse mundo, né, sofre o efeito desses três surrupiadores, surrupiadores do nosso patrimônio. Mas o nosso patrimônio nos céus, esse está guardado, sete chaves. O apóstolo Pedro disse, é um tesouro que está guardado as sete chaves para você. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui que significa uma boa oferta, significa aumentar o sal. O sal do celeste na sua conta. O que significa que lá na frente, lá no futuro, quando você partir dessa vida, você vai usufruir disso. Vai gerar galardão para a sua vida. Que é um termo bíblico, galardão, recompensa. Nenhum de nós sabe exatamente como é que nós vamos gastar essa grana. Nenhum de nós sabe muito bem como é que isso vai funcionar lá. e isso tudo é apenas metáfora, por favor, não interpretem essas coisas literalmente. Toda essa linguagem aqui é tão somente uma linguagem de exemplo, metafórica. Mas é a linguagem que Paulo quis usar aqui nessa passagem. O que me interessa não é receber oferta de vocês, o que me interessa é que esse fruto, essa ação é um fruto porque não é forçado, porque é algo que o Espírito de Deus produziu e gerou na vida de vocês e esse fruto vai sim aumentar o crédito na conta de vocês. que o Espírito é oáticas que o Espírito vai poder para risco acredito de um Dobre por Robert ... ell